olha que lindo filha vai lá brincar é de brincar esse daqui ó vamos lá vou com você vou deixar aqui domingo a gente vai lá brincar oi 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 ela vem ver esses sapatos olha oi 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 oii oi ai oi oi Deixa eu ver, eu vou abrir a porta E aí você abre pra mim Eu vou bater e você abre pra mim, tá? Você quer brincar na neve Um boneco quer fazer Quer fechar? Vamos escolher o seu look A mamãe já escolheu, hein? Vamos ver que sapato Que a gente vai pegar pra você, bebê? Olha quantos sapatos lindos, bebê Qual você gosta? Eu vou ver que tem esse maior Mas é menor Porque o pequenininho tem dois Mas esse aqui já é dez Eu acho que pra ela fica grande, né? É que tem seis ou oito Quer tirar? Vem Vem Vamos lá mostrar Bela, aparece aqui com ele Que lindo, filha Nossa, filha Que coisa linda Olha, combina A bolsa, velho Compra, compra Crumpa Crumpa Deixa eu ver O que que tá escrito aí? Me conta Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha Ué, deu até calor? Meu Deus Vamos Olha que agradável aqui É o ar livre Tá vendo? É o shopping Em cima do shopping Vem prédios Vários restaurantes Ao ar livre Vamos Tira o cabelo da cara Tchau Daqui a pouco eu te pego Mamãe, eu não sei mais É a porta Não Deixa eu ver Você quer sair? Sim Vem Vem Vem, vem, vem 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 Vem, mamãe Vem, mamãe Vem Tá de feliz Vem 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 Vou mostrar pra vocês Algumas coisas que a gente comprou Então na Pituchinhos Lá no Cidade Jardim Esta bolsa Que ficou uma gracinha Com o look da Bela Gente Este coelhinho Que já virou A naninha oficial Da Blass Olha que coisa mais bonitinha Ela amou isso aqui Acho que é facinho de pegar De segurar Uma graça demais Essa naninha aqui Este vestido Que a Bela escolheu Para passar o Natal Olha como que ele é lindo Olha que graça Ele fica longo Nela, né Aqui em cima De um tecidinho Assim mais macio Um algodão E alça com esses strass E aqui Um grande tutuzão Este casaco Que faz parte Do conjunto Que a Bela Já saiu da loja Com esta roupa E esse daqui Eu peguei Para as duas Olha o tamanho Aqui do casacinho Da Blass E olha como brilha E aqui a blusinha E a sainha Tudo tem esses detalhes Que perfeição Gente, tem bastante coisa Da Pituchinhos Eu peguei esse casaco Também para Blass Esse casacinho É uma gracinha Esse daqui Elas usaram Lá em Bariloche Na neve Também é da Pituchinhos Olha a manguinha Que lindo